é isso aí eu vim aqui colocar comida aqui para o nosso pintinho e falar para você o seguinte galera eu vou eu vou refazer um o conceito né vou consertar a minha aquele um ladrãozinho de jaule que eu fiz aí o ladrãozinho de jaule que eu fiz que a galera gostou né gostou muito dele e eu já vinha usando já em um bom tempo e aí caiu no chão ele quebrou o o indutor e aí eu não tinha achado um outro para colocar cheguei até fazer enrolamento né fiz o meu próprio indutorzinho e aí é mas eu queria o original é porque o original você sabe né enrolamento é diferente não tem aquelas ela só rapaz para onde eu vou esse galo vai atrás e aí vai para lá vamos ele acompanha para onde eu vou ele vai não vou voltar e aí e aí galera é o seguinte eu vou reformar ele né vou vou fazer colocar essa peça eu achei ali uma placa achei uma lâmpada circuito uma lâmpada e eu vi o indutorzinho achei um uma placa de um roteador e eu vi dois e doutor e aí eu vou ver qual que é o similiand e quantos microenso ele tem para mim fazer novamente esse ladrão de jaule é um ladrão de jaule diferente né vocês vão ver já tem uma montagem do passo a passo vou mostrar para vocês aqui eu vou refazer agora ele vai fazer não tá feito eu vou só vou colocar peça né colocar pecinha aqui ó então tem essa placa e essa placa aqui é de um roteador que tem um cristal aqui tem um indutor um aqui deixa eu esse foco aqui aí e aí ó aqui tem um indutor aqui tem outro indutorzinho aqui ó e aí eu achei essa esse circuito aqui de lâmpada fluorescente aqui tem uma o que eu tinha feito era com esse indutor aqui de lâmpada né e aí caiu no chão e quebrou esse indutorzinho aqui em cima e o que quebrou foi o que eu tinha feito né manual o que eu tinha feito meu próprio enrolamento caiu no chacal bem aqui ó aí quebrou essa peça de cima o ferritezinho né vamos lá vou a mão inversorzinho aqui ó senoidal prontão colocar a câmera aqui no aqui no meu tripé vou tirar o indutor eu vou tirar desse aqui também mas eu vou mostrar para vocês ladrão de jaula esse aqui ó tá vendo e esse é o meu ladrãozinho de jaula e eu vou deixar na descrição do vídeo vou deixar na descrição do vídeo o link o projeto né desse aqui ó quem quiser montar e vou deixar também e o o link do vídeo da montagem o passo a passo desse projeto aqui ó porque eu sei que vai ter gente vai querer né vai querer ver como é que é a montagem aí já tem aqui no canal pessoal já tem no vídeo aqui no canal e o avô eu vou tirar esse indutorzinho aqui aí você tem uma olhadinha aí na descrição do vídeo que eu vou colocar o projeto e eu vou colocar também aí o vídeo da montagem né do passo a passo e aí e aí e aí Tirei um. Tem uns que marca aqui, ó. Que mostra quantos miliem. Microem, sei lá. Quantos microem ele é. Mas esse aqui não mostra, não. Ele não marca, então. Aí você tem que ter um aparelho para olhar. Esse aqui é do mesmo? É do mesmo? Não vou tirar, não. Vou pegar aqui o aparelho para a gente testar. Vou dar uma olhadinha aqui. Vamos ver quanto que... Quantos microem ele é. Não sei se é 3, se é 4. Leu errado aqui, né? Deu o resto. Estou. Quebrada aqui não está. Está tudo certo. Acho que esse bicho meu aqui já está... Já está antigo. Eu estou achando que está cheio de sujeira aqui dentro. Não está fazendo leitura direito. Resistor. Não é resistor, cara. Isso aqui. Isso aqui não... Ele não está lendo corretamente. Está com problema esse aparelho meu. Deixa eu botar aqui um capacitor. Descarregar ele, né? 355 UF. Ele é 330 UF. Está vendo? Me deu certinho. O indutor. Por que ele está lendo direito? Era para... Fazer leitura direitinho. Ele não está pegando bem aqui embaixo. Espera aí. Pronto. Ele estava pegando bem ali. Deixa eu ver aqui. Só dá resistor, cara. Isso aqui não é resistor. Isso aqui não é resistor. Só está dando resistor. Deixa eu... Deixa eu... Colocar aqui. Pense, né? O capacitor ele deu certinho. Agora, esse indutor aqui não quer ler direito, não. Resistiu, cara. Isso aqui está chato. Deixa eu tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui da lâmpada. Eu gostei desse aparelhozinho aqui porque... Esse ladrão de jaula aqui... Ele é bem econômico, cara. Não que os outros não sejam, entendeu? É que eu gostei dele. Um novo circuito diferente aí, né? Ah, não, cara. Eu não acredito. Não, 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 não. Ah, não. Cara, você não acredita aqui. Torou um fio. Quebrou o fio. Quebrou. E esse aqui, certeza, cara. Esse aqui ia ser o correto, o ideal, 100%. Aqui, ó. Ver se eu consigo tirar esse pinozinho aqui. Porque está ruim que só esse pino aqui, viu? Pronto. Ele tem a... Quebrado aqui esse fiozinho. Porque esse fio, galera, ele é... Ele é bem fininho. Ele é como se fosse um fio de cabelo, entendeu? É muito fino. Então, qualquer coisinha ele vai... Ele vai... Vai quebrar, entendeu? Aí eu meti uma solda aqui. Olha só como ficou aqui, ó. Esse indutor, se você pegar uma aí, você vai ver. Eu vou estar perdendo o meu tempo não, cara. Esse negócio de foto. Negócio chato do troço. Ó. Eu vou fazer... Deixa eu ver aqui. O que é que eu ia fazer, para não ser mais? Ah. Colocar aqui, né? Então. Vou colocar ele aqui. Vamos ver. O que é que vai nos dar aqui? Aqui, ó. Indutor, tá vendo? Aqui. Então, ele está dando aqui... 4.7 micro-em. Então. Isso vai ser o ideal para funcionar. Eu acredito que esse funcione. Esse 4.7 micro-em. Porque o outro... Era de 3, né? De 3 ponto alguma coisa. Eu vou dar uma raspadinha nesse aqui que eu tirei dessa placa. Porque ele não está pegando, né? Não está lendo aqui. Ele não está lendo de jeito nenhum. Está lendo como se fosse um resistor. Não está lendo. Não está lendo. Não está lendo. Tem que ser indutor. Está vendo? Está errado isso aqui. Essa leitura está errada. Agora aqui está, ó. Está frágil. Está frágil. Não pode ficar assim não. Vou botar um pouquinho de cola. Um pouquinho de cola. Porque senão a gente vai ter um problema sério aqui, viu? Mas a gente vai ter um... A gente vai ter um problemão. Deixa eu esquentar aqui a cola. Vou tirar esse outro aqui. Vou tirar esse outro aqui e vou fazer o teste para ver. Aqui, ó. Porque... Pelo menos esse que eu tirei aqui... Está dando um erro. Ele está mostrando como se fosse um resistor. E isso aqui não é um resistor. Entendeu? Agora é chato tirar isso aqui, né? Você tem que ter muita paciência. E outra coisa, pessoal. Mexer com isso aqui. Está montando. Está explicando. Está, entendeu? Vira e mexe. É estressante, cara. É muito estressante. Eu mesmo, particularmente, já pensei em acabar com isso. Eu já pensei em acabar com o canal. Já pensei em vender o canal. Eu já pensei... Na verdade, não foi nem tanto em vender. Eu pensei em acabar mesmo. É excluir. Excluir tudo. Apagar tudo. E acabar com tudo, entendeu? Desistir disso aqui. Porque, sinceramente, está tendo futuro não. Para mim, não. Complicado. Você tem que estar gastando dinheiro. Você tem que estar comprando peça. Tem que estar... Sem futuro, viu? Sem futuro mesmo. Tem que estar arrumando peça. Tem que estar buscando peça. Não sei onde. Não sei onde. E comprar peça na China. Que no Brasil não tem. E quando tem, não vale a pena. Tudo é delicado. Aí, desse jeito, meu amigo. Bicho chato de sair daqui, viu? Pense. Ó. Se vacilar, quebra, viu? Se vacilar, já era. Você perde tudo. Ó. Oxi. Não. Meu amigo. Um dia eu compro um torno para mim. Uma moça, né? Sei lá como é que é o nome. Para mim. Colocar isso em cima e... Vou fazer uma caseira, né? Legal fazer uma caseira, né? Passa a passo aí para a galera aí, né? Quem sabe um dia. Aqui. Então, aqui eu fiz o seguinte. Ó. Peguei uma serra. Comecei a serrar por aqui. Né? Porque se eu quebrar isso aqui, meu amigo. Se eu danificar essa pecinha. Eu só vou conseguir reciclar outra peça dessa daqui uns dois anos. E olhe lá. Entendeu? Ou então você compra, né? Ou então comprar aí. No mercado livre aí, né? Só comprar, né? Só compra aí. Monta aí os projetosinho. Se... Recompensar. Recompensar também aí, né? Todos os protocolos. Aqui tirar com o maior cuidado. Porque se... Se quebrar... Já era, hã? Já era, hã? Mas isso aqui, galera... Ó. Consegui tirar um pedaço dessa plaquinha. Ó. Tem que ter cuidado nisso aqui agora. Vixe. Quase. vσε. Vixe... Vixe... mas consegui tirar então saiu intacto aqui ó até que enfim e chover a esse aqui foi da lâmpada né foi da lâmpada e isso aqui ao que não tá prestando eu vou deixar ele aqui ó desse lado e deixa ele aqui esse aqui foi que eu tirei agora né marcar nada aqui nenhum micro em nada não sei se aqui não marca não tem uns que marca eu já peguei um que marcou né tava marcando eu acho que é o que tá no outro projeto e olha que já marcou olha aqui ó isso aqui marcou o zero vírgula um micro em bom eu não sei se vai funcionar 0.01 micro em não sei se funciona aí legal eu vou deixar ele aqui não vou deixar ele aqui deixa ele aqui isso aqui que eu vou colocar a cola quente nele né e aqui ó isso aqui tá bom eu vou tirar a lâmpada e aí e aí e aí o continho e aí e aí Aqui é só pra ele não ficar Com jogo Entendeu Esses terminais aqui Já ficou molo esse trem Vamos lá Deixa eu colocar ele aqui Vamos ver se ele vai funcionar corretamente Esse aqui Eu sei que vai funcionar Vou colocar esse aqui Vou colocar esse Fazer um teste Antes de Botar ele pelo furo aqui da placa Fazer um teste aqui Pra ver se ele vai funcionar bem Esse aqui Tá dando Tá dando 0,01 micro-emps Não sei se vai funcionar Tomara que Tomara que dê certo aqui Agora procurar Procura aqui alguns LED Pra gente fazer o teste Não sei nem onde Tem LED Vou procurar uns LED aqui Aqui ó Peguei essa Esses LEDzinhos aqui Eu vou colocar eles aqui Na saída Só não sei quem é positivo Quem é negativo aqui O lado ainda Deixa eu ver se eu consigo Dar um zoom aqui Se eu conseguir bem Então Vou colocar aqui Na doide aqui Na Uma das histórias Na cega Né Se eu conseguir Acertar de primeiro Aqui o positivo Que eu não sei Qual que é o lado aqui Aí eu troco de lado Aqui ó Esse Vou botar aqui Aí É um trabalho Hum Fica assim Negocinho desse Aí Deixa eu pegar aqui Uma Pega aqui Uma bateria Pra gente ver Né Aqui ó Positivo No positivo Negativo Negativo Não funcionou Ó Tá vendo ó Aqui ó Não Não deu certo Eu tô achando Tá errado aqui As polaridades Ó Tô achando Tá errado Vou colocar assim ó Vou Inverter aqui Pra gente ver Né Não Também não Ó Nada 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 vou tirar aqui vou tirar esse indutor talvez seja o indutor 0,0 microem vou colocar o de 4 microem só para fazer o teste aqui só para fazer o teste vamos lá teria aquele que não deu certo vamos ver com esse aqui também não deu certo esse aqui funcionou aqui deu um sinalzinho ele deu um sinal de vida aqui espera aí deve ser o vai com o indutor meu Deus aqui vamos lá Obrigado. Vou colocar aqui certinho logo, né? Agora é bom pra pegar aqui a solda. É uma maravilha. Ó. Ixi. É triste isso aqui, viu? Ó, galera. O erro tá no indutor. Tranquilo? Tá no indutorzinho aqui, ó. Ele tá aquecendo muito. Então, já vou arrancar ele fora. Isso aqui já não dá pra gente fazer o projeto. Aqui, ó. Arranquei fora. Ficou até um... O pinozinho aqui, ó. Não deu certo. Então, aqui eu já deixo fora que eu posso usar esse indutorzinho aqui pra me fazer o meu enrolamento. É que eu faço o meu próprio enrolamento, entendeu? Eu arrumo uns fiozinhos ali. E faço o enrolamento. Aqui, ó. Já que não... Já que isso aqui não funcionou, né? Esse aqui que não tá dando certo aqui, nem com reza. Nem adianta colocar. Sei que não vai dar nada mesmo. Aí. Vou colocar aqui. Vou colocar só por... Pra gente ter curiosidade mesmo, hein? Não vai dar nada, não. Aí. Não dá nada. Nada, nada. Nem sinal, cara. Não é sinal. Tranquilo? Então. E você montou um desse aí, meu amigo. E você se depara com isso aqui. É... Os indutor, viu? Ó. Pelo contrário. Tá dando aquecimento aqui, geral. Tá vendo? Aí você vai e arranca. Você arranca isso aqui. Deixa não no teu projeto não. Porque vai dar ruim. Vai queimar tudo. Pronto aí. Três indutor. Eu testei aqui. E... Não funcionou. Tranquilo? Aí eu vou fazer o que aqui? Vou fazer o enrolamento... Deles. Né? Pra gente ver... O funcionamento. Beleza? Então é isso aí. Eu vou... Fazer o enrolamento deles. Fazer os testes aí. Como vai se comportar. E...